Hora de conversar com Mônica Bergamo. Hoje a Mônica fala sobre um verdadeiro choque de cultura. É que o novo ministro da saúde, né Mônica, vai visitar um lugar em que as pessoas defendem coisas muito exóticas. Exotismo, maluquices, feitiçarias, como remédios que funcionam, isolamento social para combater a Covid-19, vacinação em massa. Imagina só, Mônica, bom dia pra você. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Pois é, hoje o ministro da saúde vai fazer uma visita simbólica, Megali, à faculdade de medicina da USP. Ele vai estar com os professores titulares da USP, da área de medicina, para fazer essa visita. Ele está embarcando agora, vindo para São Paulo, vai visitar o Instituto Central do HC, vai visitar a faculdade, vai falar também de forma virtual, porque são 72 professores titulares, então, obviamente, seria um absurdo ter uma aglomeração de professores, né. Então, ele vai fazer essa visita com alguns dos professores e vai falar de forma virtual com outros. São 72 professores. E toda essa visita foi precedida, Megali, de uma discussão interna, porque muitos professores falaram o seguinte, não dá pra gente chegar e receber e ficar parecendo que a faculdade de medicina está dando apoio, simplesmente, a ele ou ao governo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um, elencar os pontos que vão ser discutidos. Então, eles fizeram, e vou entregar ao ministro aqui, um manifesto com posicionamento deles, reafirmando o posicionamento deles sobre a epidemia do novo coronavírus. Quais são os quatro pontos fundamentais que eles vão destacar? Primeiro, manter a informação transparente de todos os dados referentes à vacinação, casos e óbitos. Você viu que ontem teve um problema, né, na notificação de casos. O Ministério passou a exigir CPF, se é estrangeiro, se não é estrangeiro, número do cartão de SUS. Quer dizer, as secretarias municipais e estaduais teriam que preencher vários dados. Colocaram os dados dos pacientes, mas houve uma falha, o CPF que tinha que puxar os dados completos do paciente, não funcionou o sistema. Uma confusão despencou o número de casos oficiais. Então, ontem teve esse problema, os médicos estão aqui reafirmando. Manter a transparência na divulgação desses dados. Segundo lugar, que é o mais, talvez, choque cultural, como diz você. Não apoiar qualquer uso de medicamentos para a Covid sem comprovação científica. A gente sabe muito bem que o presidente da República fez disso um mantra, né. O seu slogan, assim, que é a cloroquina, hidroxicloroquina, tratamento precoce, virou uma palavra de ordem. Mas o ministro, até agora, tentou não se desviar desse assunto, né. O ministro, qual que é a ideia? Quer dizer, o ministro... Ninguém do ministério vai chegar e falar, não, o presidente já está errado, mas mudar o assunto. Não, agora é vacina, esquece o resto. Vão apoiar a vacina, essa tem sido a linha do ministro. Mas os professores titulares vão entregar esse manifesto, né. Terceiro lugar, adotar o distanciamento social como política prioritária. E, em quarto lugar, implementar uma vacinação universal e gratuita. A gente vê aí empresários já comprando vacina e se vacinando sem doar para o SUS. A gente já vê um monte de coisas tortas, né, que obviamente não são de responsabilidade do ministro, mas que nas quais ele vai ter que atuar. Então, essa vai ser a visita, esses vão ser os pontos prioritários. Eu acabei conseguindo falar com ele rapidamente, Megali, para confirmar essa visita. O ministro estava embarcando e ele falou poucas coisas, mas me disse o seguinte, que a gente tem que dar uma harmonizada no clima. precisamos criar um ambiente favorável para que as coisas avancem. Então, essa é, do ponto de vista dele, a intenção da visita. Os professores titulares resolveram também entregar esse manifesto e reafirmar sua posição, né, Megali, para não ficar parecendo que é uma adesão a cegas. Mas, geralmente, esse ambiente favorável é criado, né, Mônica? Só que ele acaba sendo implodido pelo próprio governo. E é uma bizarrice sem tamanho que médicos tenham que repetir uma coisa tão óbvia quanto não é recomendável que se use remédios que, até onde a gente sabe, não funcionam contra determinadas doenças. Isso é um troço tão óbvio. Se a ciência diz, olha, esse remédio aqui não funciona contra a dor de cabeça, por que eu vou continuar tomando esse remédio contra a minha enxaqueca? Ele não vai funcionar? Então, por que que no caso da Covid, eu sei lá, por que que o presidente insiste tanto nessa ideia da cloroquina? Por quê? A troco de quê? Ele virou lobista? Está ganhando comissão? Por quê? Bom, mas isso aí é assunto para psiquiatra, não é para a gente. Mônica Bergamo, volta a qualquer momento com outras informações. Um beijo para você, Mônica. Última informação de último momento, passar o dia hoje de olho no chanceler Ernesto Araújo, viu, Megali? Que está sofrendo uma pressão, o presidente está sofrendo uma pressão enorme para demitir. Muito grande mesmo do Senado, da Câmara. E ontem teve até um episódio que um assessor de assuntos internacionais do presidente Bolsonaro foi ao Senado, fez gestos obsedos lá, que você sabe se são gestos de supremacia branca, ou se é aquele famoso gesto que antigamente significava ok, hoje significa outra coisa. Então, só essa última dica. Esse lance aí, Mônica, o Felipe Martins, né, dele que a gente está falando. Esse gesto, vamos falar disso então, é aquele em que a gente encosta a ponta do dedão com a ponta do indicador e os três outros dedos ficam abertos. Aqui no Brasil, quando você vira a mão assim, você está mandando a pessoa para aquele lugar. É um gesto obsceno. Lá nos Estados Unidos sempre foi a representação de ok. Com a mão espalmada, você faz assim, você está falando ok para a pessoa. Eles não têm o hábito de fazer um joinha, né, com o polegar para cima. Eles usam esse gesto aqui. Só que esse gesto meio que foi sequestrado por grupos supremacistas nos últimos tempos e ele passou a significar uma senha entre eles, entre supremacistas. E passou mesmo. Isso aqui não é teoria da conspiração. A gente não está enxergando supremacista embaixo da cama. É um fato. As pessoas passaram a usar, não assim, com a mão espalmada, mas geralmente colado no corpo. É um negócio sutil. Mas quem conhece essa história sabe do que eu estou falando. E o Felipe Martins conhece. Ele sabe muito bem. Ele inclusive já postou esse emoji dos três dedinhos levantados no Twitter dele. Então, ele sabe muito bem que gesto é esse. E ontem deu aquela desculpa. Ele está falando que estava só arrumando a lapela do casaco. Nunca vi ninguém arrumar a lapela desse jeito. A gente está levando tudo para maldade. O fato é que ele está sendo investigado. O presidente do Senado mandou abrir uma investigação e outros senadores queriam a expulsão imediata dele das dependências do Senado. Uma coisa feia, difícil, que só dificulta justamente no momento em que a gente não pode falar que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco assumiram a presidência da Câmara e do Senado com uma vontade em relação ao presidente da República. E mesmo eles, quer dizer, tendo que tomar atitudes mais duras aí e, segundo eu soube, pedindo a cabeça do chanceler, porque não há clima para o chanceler continuar negociando com países do mundo inteiro o envio de vacinas e de insumos, cedo que ele xingou muitos dos países e foi brigar, inclusive, com a China, que é de quem nós mais precisamos agora. Então, enfim, tem essa... Vamos ver como é que se desenrola o dia. Talvez a gente volte aqui com notícias extras. O Pacheco está irritadíssimo. Ele quer a cabeça do Felipe Martins, também, agora entregue numa bandeja. E com razão. É uma esculhambação. Quero fazer um gesto daqueles enquanto o presidente do Senado está falando. Ô, Mônica, você quer ver como até o Bolsonaro sabe o que esse gesto significa? A gente tem um vídeo de umas semanas atrás, o Bolsonaro lá com os apoiadores, cercadinho, aquela coisa toda, veio um cara tirar uma selfie com o presidente e fez esse gesto. Eu acho até que ele, nesse caso, não tinha intenção. Ele queria fazer um ok. Mas ele fez esse gesto. E o presidente falou, não, 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 não. Esse gesto aí você me deixa mal, isso não é legal. Aí o segurança já veio falar, ó, apaga essa foto. Porque o Bolsonaro sabe o que isso significa. Tem esse vídeo aí, Carlinha? Tem. Pega mal pra mim, apaga essa foto. Ô, Felipe Martins. Arrumar a lapela é o cacete. Você fez o gesto e sabia o que estava fazendo. Seja homem, tenha a umbridade. Seja homem, não. Tenha a umbridade. E assuma o que fez, cara. Defenda, defende seu B.O. aí. Explica por que você fez esse gesto, que você acha que não é supremacista, sei lá. Mas não vem me falar que estava arrumando a lapela. Que a gente pode ser meio tonto, mas não é completamente idiota, né, Mônica? Sim, exatamente. Mônica? Mas, enfim, estou só falando a explicação dele. Ele ontem foi no Twitter dizer que estava só arrumando a lapela lá no Palitó, mas parece que o Rodrigo Pacheco não está acreditando muito também. Não está, não. Mônica, um beijo para você. Até amanhã. Um beijo.